E aí pessoas beleza? E aí pessoal aqui é o Dracor. E aí pessoal beleza? Quem fala é o Five. E nós estamos aqui com um server com mods. E os mods são o Smart Move. Aí vocês demonstrem. Agacha aí vocês ou dá um mega pulo. É esse mesmo. Também dá pra mergulhar. É verdade. Nossa que isso. Aí deixa eu ver tem outros. Tem o mod também o Timber Mods. Que é quando você quebra a raiz da árvore a árvore inteira vai pro chão. Tipo exatamente assim. Eu quebrei. Eu quebrei. E também temos o mod Battle Towers que é aquela torre ali que vocês podem ver. Pelo minha tela. Mostrem aí vocês também. Eu não fuste. Achei. Então aquela torre. Que mais? Também tem a Array Mini Maps que vocês estão vendo ali no canto. Então nós vamos. Quer aqui no canto direito superior. Pelo menos no meu é ali né. Vamos pegar madeira agora. Então vamos começar a nossa série pegando madeira. Ou de sempre fazer o que. É né. Beleza. Quantas madeiras vocês já tem? Agora eu vou pegar madeira cara. Oh deixa eu pegar as madeiras brancas. Por que? Deixa eu pegar as madeiras brancas. Você é racista? Não. Tudo a ver né. É que eu já comecei pegando essas daqui. Deixa eu pegar essas. Beleza. Vou fazer crafting table. Ok. Ó já tem ovelha. Faz aí crafting table que eu vou fazer o mais fadinho. Nossa você vai fazer várias conquistas. Obrigado. Vai coloca aí. Só um fadinho. Eu vou fazer todas as minhas de stick. O resto. Não vou fazer 64. Pronto. Pronto. Vou fazer um baú agora. Eu tenho 64 de uma e 40 de outra. Deixa que eu faça um baú. Você faz um e faça outro. Ó meus itens. Então pronto. Já faz o outro aí. Vou fazer uma rocagem aí dentro. Calma aí gente. Calma aí gente. Vou pegar o... Vou pegar o... Vou pegar ovelha. Vou pegar... Lã. Aqui por todos. Melhor. Nossa tá travando tudo. Olha mais você. E esse barulho aí. Caramba. E esse barulho. Caramba. Caramba. É bom esse molde. Porque daí começa a dropar muita maçã. Porque... Caramba. Tava fazendo barulho pra caramba. Tava fazendo barulho pra caramba. Seu microfone. Vai vir. Desculpa aí. Agora sua voz tá baixa. Desculpa aí gente. Agora sim. Pronto. Então. Quem que é lã? Eu. Coloca no baú pra mim. Por favor. Três são minhas. Eu já peguei três. Só tinha... Eu só peguei seis. Eu consegui seis. Digo. Então. Vou... Vou pegar aqui algumas madeiras. Pronto. Uma feita. Não. Vou fazer uma picareta. E machado. Não. Só picareta. Eu tô com duas maçãs. Picareta. Faz uma espada. Sei lá. Eu tô aqui com uma espada. Mas eu vou pegar um pouco de madeira pra fazer umas escadas pra gente. Pega pedra ainda. Então. Pega mais pedra. Pega pedra. É. Pega pedra. Oh. Eu tenho picareta aqui. Cês querem? Querem? Eu não. Eu vou andar até a torre de ice. Vem cá Dracor. Vou tentar entrar nela e roubar os itens que tão lá dentro. Babaca. Babaca. Madeira. Madeira é bom. Muito bom. Vamo lá. Vamo lá. Pega pedra aqui. Viu? Cê preferir. Na água. É. Eu vou cavar do lado aqui. É. Então. Tem que achar a entrada disso aqui. Porra. Contenta. Nossa. Lol. Eu acho que isso aqui é o mesmo mapa. Angolinho. Por que cê acha isso? Eu achei cachorro de novo. Não é. Que tá na neve. É mesmo no bioma. Praticamente. Pudeu. Vou pegar só mais uma árvore aqui. Então gente. É que a gente já tinha começado carvão. Opa. Carne de carne. É que a gente já tinha começado a fazer um vídeo só que aí deu tudo errado. Vários vídeos. Dois já. Ok. É. Né. Então. Me arranja aí um pouco de pedra. Três pedras pelo menos. Draco. Não. Morri. Draco. Draco. Deixa eu fazer umas escadas. Espera aí. Vou lá pegar meus itens. Tô preso. Tô preso. Não. Não. Travou. Ô caramba. Travou não gente. Ó gente. Eu não fiz isso. Sério. Tá muito lag. Tô percebendo. O cara fala tá muito lag daí trava a voz dele e não cabe mais ele. É. Bem isso. Sério mesmo? É travou tudo sua voz. Nossa toma. Agora cês tão ouvindo? Sobe aí. É. Bem isso. Me arranja pedra antes. Como? Porque eu coloquei escada. Já catei. Eu tenho 19 pedras. Coloca lá um pouco. Pronto. Peguei meus itens de volta. Cadê vocês agora? Ó. Vou fazer aquele esquema pra gente descer. Vai pedra. 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 Me dá uma picareta então. Nossa. Enderman. Go. 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 Ó. Pai dele. Cara eu pensei que cê já ia fazer pra gente. He. 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 Tem problema assim. Vai respeito. He. Vou fazer aqui o esquema. Maçã. Maçã é bom. Nossa. Eu já peguei. Três. Sério. Pô. Olha gente. Isso é legal jogar com o Pai. Ele joga na carne. É zoeira Pai. É zoeira Pai. Vou chocar um ovo. Nossa. Pô. Eu choquei. He. Interessante. Vai eu vou. Vou começar aqui a cavar. Não. Vai logo gente. Eu vou ter que achar vocês. Não. Você é um luxo aquilo ali? Não. Acho que não. Puta que o pariu. Atahel. Oh. Boca suja. Não. Evita isso. Pronto. Travou. É gente. Desculpa. Mas eu não vou gravar. Fica mesmo. Meu PC é uma merda. Você falou uma caçuda. Não é. Parabénsinho. Esse PC é meu defecação. É. Peipe. Nossa. Esse PC é uma defecação. Esse PC é uma defecação. Não. Não é uma palafronta. Então. Eu gostaria de achar vocês. Tô cavando aqui. Também gostaria que meu Minecraft. Que não desse erro aqui. Meu Minecraft não atrasado. E gente. E gente. Meu Minecraft original. Tá vendo. O Minecraft que é bugado tudo. Não é porque é falso né. Não é porque é falso. Nossa. Achei um bagulho que tá do tamanho de. Quantos super games? Aí. Eita aí. Porra. Já tá noite. Eu tô cavando aqui. Quer me ajudar? Não. Não precisa. Quero. Não. É melhor um só. Ai caramba. Vai. Sobe. Vai. Sobe. Deixa eu cavar aqui. Vai. Sobe. Sobe. Tô tentando. Meu. Vai pra direita. Vai. Sobe aí o Minecraft também. Ah. Deixa eu cavar. Vai. Sobe. Vai saber aqui que pode ter. Ah. Não. Não. Ah. Vai se fuder. Mas tem que ter. Eu travei. Comecei a descer pra baixo. Um bosta. Não. Você vai descer pra cima. Não. Não. Achei lápis lazuli já. Vou deixar meus bagulho tudo no baú. Tá bom. Nossa. Que lápis lazuli é a coisa mais útil do mundo. Não. Não é mano. Não. Eu ia fazer a fogão. Saí Fiver. Pedra. Não. Deixa eu cavar aqui. Opa. Carvão. Carvão é bom. Carvão é bom. Não é bom. Não é bom. Ai. Já tem esse. Tá de carvão. Carvões. Dark. Faz umas tochas aí cara. Pra mim. Pra mim. Tá bom. Deixa eu pegar carvão aqui. Tochas. Tochas. Vou fazer tochas. Uso todo o carvão. Uso né. Pode usar. Já tem 7. Qualquer coisa tem árvore em volta. Foi no baú. Foi no baú. Né. Valeu. Alguém tem comida? Não. Não. Eu tenho uma maçã. Eu tenho uma maçã. Mas você não tinha 4? Então. Então. Mas eu já comi né. Então. Vocês já subiram a escada. Caramba. Sai daí. Ah. João. Sai. Oh. Vou precisar de ajuda viu. Ah. Deixa eu subir. Sai daqui João. Ou deixa eu subir. Oh. Vou precisar de ajuda aí. Alguém me ajuda. Eu vou. Eu preciso de escadas. É. Pega esses aí Fiver. Não. Pera aí. Então. Enquanto isso. Eu vou matando. Creeper. Nossa. Que ótimo isso. Sobe. Sobe. Não. Pula não. Eu sei que você não levou. Mas mesmo assim. Não pula não. Tem coisa lá embaixo? Ah. Tem lápis. Ah. Tem lápis. Isso assim. Deixa eu fazer aqui umas tochas. Ferro. Opções. O que que eu ia fazer agora que eu esqueci. Aí eu ia fazer escada. Tá tudo certo. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Gente eu achei ferro. Ótimo. Ah. Ótimo. Boa. 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 Eu achei ouro. Pô. Não vai roubar meu lugar de escavação não. Cara. Pegar a hora tem que ter picareta de ferro em. Eu já achei ferro. Mesmo. Ah. Só são quatro de ferro. Vamo fazer todo mundo no mesmo lugar. Não é? Vocês vão querer separar. Calma. Vamo descer primeiro. Tô fazendo aqui. Aqui eu só vim encatar o carvão e eu achei ferro. Não. Mas o Luca. Quem? O Pindi. Bora fazer que nem no outro server. Lembra? Era cada um prumado. Cavando. Pronto. Já tô aqui na camada 10. Só um pô. Então esse ouro é meu. A gente vai dividir tudo. Só que cada um cavar pra achar mais. Entendeu? Ah. Tá. Nossa. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Ó a pedra vermelha. Ele destruiu o baú. Ele destruiu o baú. Acho gente. É bom subir. Tá então. É. Eu vivo aqui embaixo mesmo. Não é bem aqueles. Sim. É que todas essas coisas estavam lá em cima. Principalmente o Iron War. Dá pra ver só a lua olhando pra minha cara. Nossa. Quanto redstone. Vamo ver se... É a lua? É a lua? Aquilo ali é a lua mesmo? Aquilo ali é a lua mesmo? É a lua ou uma ovelha passando por cima do buraco? Não sei não. Mano. Mano. Que susto velho. Não percebo. É. Descrevi o baú sim. Descrevi o baú sim. Tô pegando as coisas. Tô pegando as coisas. Tô pegando as coisas. Opa. Ferro. Ferro é bom. Ah. Eu também já achei ferro. Ô Fai. Ô Fai. Você também gritou né? É porque na hora que você falou. Ah. Eu tava acabando pra cima pra pegar ferro. E daí começou a cair um monte de ferro. Gravel. Como é que é? Fícil. Eu também pensei. Eu também pensei. Opa. Falei. Já achei diamante. Nada de roubar. Nossa mano. Nossa mano. Destruiu até a entrada aqui da mina. Claro. Você acha diamante? Isso mata. Não. Mas ô Finde. A gente vai destruir tudo. Mas deixa eu pegar lá. Ah sim. Vai. Vai. Põe aí o baú. Ô. Traz aqui pra baixo as coisas. Vou deixar todas as coisas. Vou deixar todas as coisas que eu acho. Já fez cama a Fife. Já fez cama a Fife. Já fez cama a Fife. Mas tá travando. É minha. Sim. Ô Fife. Pega todas as coisas. Não vai pra um baú não. Eu vou catar craps inteiro. Vamos morar lá embaixo. Eu vou precisar. Só tipo assim. Só tipo assim né. A gente só precisa disso mesmo. Porque. Não. Vamos levar o baú. Não. Vamos levar o baú inteiro velho. Vamos morar lá embaixo. Sim. Então cadra aí. Sim. Eu só não posso morrer né. Eu só não posso morrer né Fife. Ô Finge. Pra onde você tá minerando. Tá minerando pra lá. Olha o diamante ali que ele achou. Eu vou minerar então pra cá. Posso? Eu já posso cair no lado que não tem nada. Mas tem que tá encostado na parede hein. Não vai morrer. Calma aí. É boa. Já fiz. É. Coloca esse ferro aqui também. Por favor. Eu quero. Eu vou fazer uma picareta aqui de diamante. De diamante não. De. Ai meu Deus. De pedra. Não. De ferro caramba. Ferro. Tá mal. Tô mal. Vamos lá. Eu achei diamante primeiro. Caramba. Eu sou Diggijin. Nossa velho. Eu achei. Nossa velho. Eu achei. Diggijin. Eu achei dirt primeiro. Eu achei dirt primeiro. Ah não mano. Tá ligado. Tá ligado. Quem aí cara. De novo meu. De novo esse nome. É mano. Não me chama. É. Eu sou. O cara que inventa nome pros outros. Caramba. É. Daqui a pouco tá me chamando de João né. o 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